Depois de aproveitar o período de férias na ilha de Porto Santo, Bruna Gomes e Bernardo Sousa retornaram ao trabalho em suas respectivas profissões e a primeira aparição pública do casal estará no programa de TVI. Na informação revelada pela estação que é luz de Baís para a imprensa nesta quarta-feira, 17 de agosto, é possível descobrir que o casal que venceu as duas últimas edições do Big Brother estará presente no programa de Tua 10 nesta quinta-feira, nesta quinta-feira. 18 de agosto, Bruna e Bernardo contam tudo sobre os feriados e planos futuros, leu as notas enviadas para a sala editorial, que não determinaram se o casal estaria no programa diretamente ou através de maneiras digitais, como na Madeira.